DJ Dola no TV aí ó, na produção, sem cutiharra, saco nelas Imbicu cheia de fogo, o chefe tacou sem lembre Imbicu cheia de fogo, os cria tacou sem lembre Imbicu cheia de fogo, o chefe tacou sem lembre Imbicu cheia de fogo Imbicu cheia de fogo, o chefe tacou sem lembre Imbicu cheia de fogo, os cria tacou sem lembre Imbicu cheia de fogo, o chefe tacou sem lembre Imbicu cheia de fogo Mãozinha pra frente, geral que tá na onda Agarrar no cabelo dela e morda, morda Imbicu cheia de fogo, o chefe tacou sem lembre Imbicu cheia de fogo, o chefe tacou sem lembre Imbicu cheia de fogo, os cria tacou sem lembre Imbicu cheia de fogo, o chefe tacou sem lembre Imbicu cheia de fogo, os cria tacou sem lembre Fala pra elas, essa porra é ponte nova DJ Dola É o triângulo Saco nela DJ Dola no TV aí, na produção, sem cuchara Saco nela Imbicu cheia de fogo, o chefe tacou sem lembre Imbicu cheia de fogo, os cria tacou sem lembre Imbicu cheia de fogo, o chefe tacou sem lembre Imbicu cheia de fogo Ai Dola Imbicu cheia de fogo, o chefe tacou sem lembre Imbicu cheia de fogo, os cria tacou sem lembre Imbicu cheia de fogo, o chefe tacou sem lembre Imbicu cheia de fogo Mãozinha pra frente, geral que tá na onda Agarrar no cabelo dela e morda, morda Imbicu cheia de fogo, o chefe tacou sem lembre Imbicu cheia de fogo, os cria tacou sem lembre Imbicu cheia de fogo, o chefe tacou sem lembre Imbicu cheia de fogo, os cria tacou sem lembre Fala pra elas, essa porra é ponte nova DJ Dola É o triângulo Saco Nels Imbicu cheia de fogo, o chefe tacou sem lembre